Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês dos carros da nova DLC, beleza? A gente tá aqui e a gente vai equipar mais um carro pra você. E agora vai ser o Mini Cooper, beleza, mano? É um carro idêntico ao Mini Cooper, beleza? Então a gente vai equipar ele aqui todo certinho e eu vou mostrar tudo pra vocês. Essa DLC tá incrível, beleza? Eu tô ficando doido já e vai vir muita coisa ainda, porque ele sempre lança coisas depois ainda. Galera, olha aqui o carro. Me fala aí se ele não é idêntico ao Mini Cooper, mano. Olha esse farol dianteiro aqui. Olha esse aqui. Não, e só se liga no ronco do carro, mano. Eu vou colocar a câmera até aqui pertinho do escapamento, ó. Ele parece um carro de... Ele parece um carro de rally pela customização dele por dentro, tá vendo? Por esse aerofólio gigantesco aí, ele parece um carro de rally, mano. Eu vou lhe dar uma equipadinha nele, vou mostrar tudo pra vocês e depois vou fazer um rally com eles. Jerry, pega o seu carro aqui, desse daqui, Ted Snow também, que a gente pode fazer um rally nós três, mano. Beleza? Mini Cooper no GTA V, mano. Agora nem precisa de mod. O carro da Duda é esse aí, ó. O carro da Duda é esse aí. Beleza. Blindagem. Coloquei aqui 100% de proteção. Freios. Vou colocar o máximo também, né? Porque no rally a gente precisa de uns freios bem sinistros. Ui, por que que a rodinha é esse aí mesmo? Para-choque dianteiro, ó. Aí, ó. Ó. Que desgrama de escapamento é esse, meu brother? Olha os escapamentos do carro, meu brother. Ixi, tem até na lateral ali, mano. Olha lá onde saiu o escapamento do carro. Que loucura. Vou colocar esse aqui porque não é escandaloso. Vou colocar esse aqui, ó. Com ponta de titânio. Beleza? Vou colocar esse aqui. Um de cada lado mesmo, normalzinho. É, grade da frente. Vamos colocar aqui. É, vou deixar o original mesmo, pretinho. Tá mais bonita. Capô. Vamos ver o que o capô, qual que tem aqui pra nós. Vou deixar esse aqui, mano, ó. Eu acho que eu gostei desse aqui. Vou deixar esse aqui. Luzina, a gente não escolhe. Luz. Vou colocar aquele xenonzão brabo. Kit de neon. Vou colocar em todos os lados. Vou deixar essa cor aí mesmo. Beleza? Aí, ó. As estampas aí, ó. As estampas aí, ó. Eita, mano. Que que é isso? Olha essa estampa aqui. Que louca, velho. Que louca. Nem chama atenção, né, esse carro aí, né? Pra vocês verem que é um carro de rali. Olha só as estampas que o carro tem, mano. Procura total, mano. Eu vou deixar essas duas listrinhas aqui pra ser diferente. A galera lá tá sem listrinha. Vou deixar essas duas listrinhas aqui pra ser diferente. Metálico. Vamos ver aqui, metálico. Vamos ver qual cor que fica da hora aqui, mano, ó. Caraca, aquele azulzinho, ele ficou top, velho. Mas eu vou colocar um verde. Vou colocar um verde pra combinar com a minha jaqueta. Beleza? Vamos ver o verde lima como é que fica. Olha o verde lima. Olha que doideira, mano. Que doideira. Não, mas eu acho que ficou muito chamativo. Beleza? Esse azul ficou muito top, velho. Esse azul ficou muito top. Vou deixar azul, beleza? Ó, tem até cor interna. Vamos ver cor interna. Ah, tá mudando os banquinhos aqui, ó. Vou deixar, sabe o quê? Vou deixar um begezinho, mano. Cadê? 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 É esse aqui, ó. Vou deixar esse bege aqui, ó. Teto. Vamos ver o teto aqui, que tem várias paradinhas pra gente colocar no teto. Só que, velho, sinceramente, vou deixar o original. Beleza, vou deixar a cromadinha embaixo, mano. O carbono, na verdade. Carbono. Spoiler. Eu vou deixar ele sem, mano. Não vou deixar ele com spoiler, não, velho. Spoiler eu vou te contar, mano. Spoiler ajuda, mas só que, pô, velho. Ele parece um minicúper sem spoiler. Beleza? Adesivo. Cadê? Ó, tem adesivo ali na frente, ali, ó. Não deixem spoilers. Ó, que loucura, mano. Ó, que loucura. Suspensão. Vou deixar ele socado até o talo. Beleza? Transmissão. A máscara, né? Potente. Turbo e 150. Meu Deus do céu, mano. Parra. Ai, meu Deus. Pra poder, pra poder coisar esses carros aqui, mano. É o zóio da cara, mano. É o zóio da cara, velho. Deixa eu dar uma modificada aqui, ó. Caraca, essa rodinha aqui ficou luxo, hein, mano? Essa rodinha ficou luxo, parceiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É. É. Eu acho que eu vou deixar essa aqui mesmo, viu? Essa aqui também ficou boa, hein? Mas essa aqui da Bugatti, meu brother. Meu brother do céu. A indecisão é a hora da roda ali, mano. Beleza, vou deixar essa aqui. Pneus. Melhorias do pneu. A prova de bala, né? Sempre é bom colocar a prova de bala. Design do pneu. Vou colocar essas paradinhas aqui pra dar uma diferenciada. Tumaça do pneu não precisa, que isso aí é coisa doida. Janela. Aqui. Colocar mais coisas. É, beleza. Tá tudo pronto. É mesmo. Escolher não combina nele, não. Não combina não, mano. Beleza. O nosso Mini Cooper ficou ultra mega power blast pronto. Olha aí, mano. Nossa, esse carro tá muito lindo, velho. Olha aqui. Ah, não. Agora eu te mato. Caraca, ficou... Esse carro, mano, na moral. Os serviços. Eu tô até imaginando os serviços que eles vão lançar com ele, mano. Porque, velho, esse carro é muito bom de dirigir, velho. Esse carro é muito bom de dirigir. Eu posso ser sincero com você, velho. O carro é muito bom de dirigir, velho. Tá falando sério? Ó o outro aí, ó. Chega aqui, chega aqui do meu lado aqui. Chega aqui do meu lado aqui, ó. Para aqui. Fica aqui do meu ladinho. Paradinho aqui, normalzinho. Entendeu? Igual um homenzinho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse cara, esse cara não. Esse cara colocou o carro igual o meu, mano. Igual o meu. Tá falando sério? Eu também ia fazer assim, só que eu não tava conseguindo mudar a cor. Liga o farolete aí, liga o farolete aí, mano. Liga o farolete aí, beleza? Pode dar aquela diferenciada. Olha só, mano. Olha, olha, olha como é que esse carro tá. Ele tá muito. Mas eu falo muito, muito parecido com o Mini Cooper. Muito mesmo, entendeu? Quando eu lançar a DLC lá pro Five, eu vou fazer aquela comparação que a gente faz, beleza? Então vocês vão saber do que eu tô falando, beleza? Olha aí a rodinha aí. O carro tá, o carro tá bruto. Fica aí, Ted. Fica aí, fica aí. Ah, não acredito que eu ralei meu carro, mano. Não, não tô nem aí, não. Tenho só uma encostadinha e ralei o carro. Tá, pera aí, velho. Galera, já tamo aqui. Vamos fazer nossa trilha, beleza? Tá eu, GR e Ted, beleza? Aqui pra subir o Monte Chile, beleza? Ei, 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 ei. Que isso, que isso, que isso, que isso? Vai, vai. Segue o fluxo aí, segue o fluxo aí, segue o fluxo aí. Os caras, os caras, mano, são apressadas porque são loucos por vitória. E o Ted Snow tá aí, né? Ele nunca perde, então ele vai vencer. A gente tem que tentar vencer do Ted Snow porque ele é o melhor do mundo. É, vamos chegar até o topo, tá ligado? Vamos chegar até o topo aqui com o carrinho de trilha. Ele tá subindo aqui. Mano, esse carro, ele é muito bom. Ele nem parece, sei lá, daqueles... É esportivo, né, na verdade. Esse aqui não é super. É o esportivo. Mas ele parece ser super, porque ele tá correndo muito, velho. Ele tá correndo muito mesmo. Eu tô falando pra você aqui que ele tá correndo demais, entendeu? Cadê? É por aqui, mano. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. É trilha, mano. É trilha, 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 é trilha. Aqui, ó. Eita, caramba, eita, caramba, eita, caramba. Aqui, ó, parceiro, ó. Aqui, ó. Eita, mano. Aqui, ó. Isso aqui. Pega essa estradinha aqui. Já tô aqui em cima, já. Eu tô te vendo. Você acha que eu sou cego, mano? Você acha que eu sou cego? Tô usando a tática do Ted. O Ted que é assim. É. Aqui, ó. Nem cheio com o lugar. Já tô aqui, já. É, mano. É, não é que já, pô. É a antiga, já que eu tô aqui. Aqui, ó. Beleza. Tamo subindo aqui, fazendo uma trilha braba aqui, beleza? Não, o Ted não tá indo pela trilha. Aí não dá, né? Aí não dá, né, parceiro? Capotei, pô. Capotei. Aí não dá, aí não dá, né? Para, é mentira. Já era, Ted Snow. A sede da vitória foi tanta que você capotou e nunca mais vai voltar, mano. Não tem F2 aqui não, parceiro. Ah, pô. Aqui, ó. Tô indo na maçota aqui. Ô, Geri, pera aí, pera aí, pera aí. Fazer uma tampa aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tô subindo aqui de... Eita, cara. Nossa, velho. Ele é muito rápido, velho. Esse carro é muito rápido. E a gente tá subindo bolado aqui a trilha zona com ele. E ele é bom pra fazer, mano. Olha só. Ele sobe a morrada de boa. De boa mesmo. De boa, sem precisar acelerar muito. Se você acelerar muito, ele sai voando aqui, mano. Nesses barrancos aqui, tá ligado? O interessante é esse. Eita, mano. É por aí? É por aí mesmo, olha lá, miserável. Pera aí, pera aí. Caraca, velho. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha outra, outra. Nossa. Calma aí, mano. Calma aí que você vai derrubar todo mundo aqui, mano. Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Acelera, 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 acelera. Vambora, 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 vambora. Vambora que a gente tá aqui boladão subindo a trilha. Já tá ficando a noite já e a gente tá aqui boladão subindo a trilha. Olha isso aí, mano. Já tá ficando escurão já, velho. Eita, porra. Deixa eu vir aqui. Deixa eu subir aqui. Partiu o feroz. E sabe o que a gente podia fazer trilha também, cara? Nova caminhonete, hein, mano. Arranje sinistra lá, mano. Oi? Tem sinistra também. Caraca, aquela caminhonete tá muito linda. Ela tá parecendo muita arranja, tá ligado? Deixa eu vir aqui. Subir aqui. Nossa, esse motilho, mano, ele é muito traiçoeiro, mano. Ele é muito traiçoeiro. Você pode cair em qualquer momento, tá ligado? Ele é muito traiçoeiro. Chegou? Ó, ganhou do Ted. Aê, caramba. Aí sim, hein. Ganhou do Ted Snow. O Ted Snow que é invencível. Ninguém vence dele nunca. Vambora. 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 Vamos chegar aqui em cima, aqui, ó. Eita, aí, ó. O inversivo tá capotando ali, mano. Tá pra descer, hein. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado, mano. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Calma aí, calma aí. Deixa eu chegar aqui primeiro. Chega aqui primeiro. Aqui, ó. Olha, deixa a vida pra chegar primeiro, gente. Aê, mano. Cheguei, cheguei. Cheguei antes do Ted Snow. Beleza, mano. Aqui, ó. 3 Mini Cooper Boladão, beleza? 3 Mini Cooper Boladão. Os carros tão, tipo, muito parecidos e tão muito top. Foi um dos carros que eu mais gostei da DLC, pra falar a verdade. Eu pensei que era aquela Bugatti lá, mas esse aqui foi um dos carros que eu mais gostei, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, like pesado. Se inscreva aqui no canal e compartilha pra algum amigo que ainda não viu esse carro aqui, beleza? Vou trazer mais vídeos pra vocês hoje ainda dessa DLC, então ative as notificações aí e fique atento que eu vou trazer mais vídeos da DLC. Tamo junto, é nóis e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri